Fala, meus filhos! Beleza? Bom dia! Como é que vocês estão? Rapaziada, seguinte, estamos meio sumidos por aqui, mas voltamos. Quadrozinho aí, Flagras Oconer, tem um polinho aqui, zoinho, zoião, colou aqui na loja aqui para fazer uma lavagem detalhada e eu não poderia perder a oportunidade de gravar ele aqui. Baixinho, suspensão a rosca, roda 17, coisa linda. Então acompanha esse vídeo. Rapaziada, estamos com esse polinho aqui na Oconer Shop, acabou de fazer uma lavagem detalhada. Vou mostrar para vocês todos os detalhes desse carrinho aqui, desse polo, já faz um tempo que eu gravei, né? Carro assim, mas vamos aproveitar que ele está aqui e vai para o quadro Flagras Oconer, beleza? Vai vendo aí que polinho lindo. Esse daqui é 2002, ano 2002, motor aí 1.6, beleza? Completinho, né? Tudo que essa versão aí tem a oferecer, esse polinho tem, beleza? Esse carrinho aqui no momento, eles estão calçados com essas rodas. Rapaziada, eu não lembro o nome dessa roda, beleza? Não lembro do nome. Eu sei que ela é 17. Aro 17, 165, 40 os pneus aí, beleza? Pneu 165, 40, 17. Muito bonito, né? Casa certinho. E para o carro ser prata e a roda ser chumbo, vamos dizer assim, então dá um set perfeito. Olha que cena linda. A parte de fora aqui está bem brilhosa. A gente terminou agora a lavagem, né? Todos os plásticos foram revitalizados, restaurados. Ficou top, rapaziada. A parte interna aqui, ó, vou mostrar para vocês. Vou já aproveitar que estamos aqui. O carro não tem vidro elétrico, beleza? Nas quatro portas aí. O banco, ele tem esse grafismo aqui, ó, diferente. Ele é tipo uma colmeia, tá vendo, rapaziada? Tem encosto de cabeça, esse carro tem som também. Eu não vou abrir a mala lá, rapaziada. É muito trampo abrir essa mala. Então, não vou abrir. Mas eu vou mostrar para vocês aqui todos os detalhes. Ainda está sem os tapetes, eu vou forrar os tapetes. Beleza? Vou mostrar aqui para vocês a parte da frente. Dessa vez o dono não está aqui, mas ele autoriza gravar o carro. Beleza, rapaziada? Aqui ele tem todos os comandos, ó, dos vidros. A trava para vidro também. Trava das portas, retrovisor elétrico, ó. É top, rapaziada. O polinho é aquela, né? O pessoal chama de o mini-golf. Porque ele tem tudo que um golfe tem, só que ele é um mini-golf, né? Então, olha aí que coisa linda. Vamos ver se dá para abrir essa câmera. Eu acho que não dá. É, não vai dar. Mas vamos mesmo assim continuar. Aqui, ó, está com o volantinho modelo Golf, né? Universalzinho, o volantinho. Ele já é aquele carro que ele acende o painel azul. Vamos ver se vai acender? Não sei se dá para vocês verem, rapaziada. Mas ele acende azul, igual o do Gol G3, né? Coisa linda, rapaziada. Coisa linda, né? É um carro muito legal, muito interessante de se ter, né? Aqui ele tem regulagem da opacidade do farol, né? Você quer mais forte, mais escuro, né? Você que escolhe. Tem ar-condicionado, né? O Climatic da época, né? Quatro velocidades ali no ar-condicionado. Tem esse Roadsterzinho aqui também, que o dono colocou, né? Provavelmente aqui deve ser algum porta-cartão ou porta-copo, rapaziada. Eu não sei dizer. Eu não sei se todos têm, rapaziada. Depois vocês deixam aí no comentário. Porque eu já vi os caras apertando aqui, ó. E aí saindo tipo um porta-cartão. Possa ser que aqui seja só um botão cego, né? Mas possa ser que não. Então eu não sei. Como a gente está apertando e não sai, ou não está funcionando, ou esse daqui não tem. Só tem esse botão cego, beleza? Difusores de ar aqui. Desembaçador traseiro, né? Polinho muito legal, rapaziada. Ele tem esses acabamentos aqui, ó. Em prata, tá vendo? Provavelmente originais também. E todas as maçanetas são cromadas da parte interna, né? Negócio muito bacana. É um carro bem espaçoso. Por mais que seja um carro hatch, rapaziada. É um carro bem espaçoso, né? Os bancos é bem bonito também, ó. É um modelo tipo... Tipo o Recaro, né? Fase 2. Mas é um banco bem legal. Merece uma higienização aí. Grafismo do banco. Aqui tem um porta-carteira, né? Aqui, ó. Tem uma tomadinha 12 volts e um porta-moedas também. Cambiozinho manual. Né? Freio de mão também aqui atrás. E tem dois porta-copo ali que eu não vou conseguir mostrar porque tá escuro, rapaziada. Mas é um carrinho muito interessante, muito legal. Foi feito toda essa limpeza, ó. Lavagem detalhada consiste em todos esses cantos aí, ó. Hidratação lá embaixo. Os pedais, todos limpos. Aqui também ele colocou uma pedaleira, ó. Dá pra perceber? Uma pedaleira diferente, né? Dessas universais também. Muito, muito da hora, rapaziada. Um carrinho muito interessante. Eu teria um fácil, um polinho desse. Vamos mostrar pra vocês a frente deles aqui? Que alguns podem estar se perguntando, né? Porque a interna aparece bastante do outro pra essa. Mas esse polinho, rapaziada, ele é um polinho zoinho-zoião. Olha aí, ó. Polinho zoinho-zoião. Primeiro polinho, ano 2002 aí, né? Primeiro polinho assim, com essa frente, né? Porque tem outros, né? Tem side-maker lateral, ó. Side-maker. Né? Essas rodas ficam lindas nesse carro, mano. Gostei demais. Gradesinho aqui na frente. Tudo no padrãozinho original. Tudo revitalizado também, rapaziada. Aí, ó. Carrinho muito legal. Muito interessante, rapaziada. Pegar aqui uma cena daqui de trás. Eu gosto da traseira, ó. Essa lanterna eu acho diferenciada. Muito louca. Isso filme também, né? Provavelmente aí pela... Pela tonalidade, um G5. Um G5 e atrás também ali. Um G5. O engatezinho também possui. Esse engate estava bem ferrujado. Vamos ver se eu consigo colocar no vídeo uma foto de como estava esse engate. A gente deu uma restaurada nele aí. Limpeza dos emblemas. Também ficou tudo zeradinho, rapaziada. Zeradinho mesmo. Ficou top. Beleza. É um carrinho da hora. Eu vou ligar ele, rapaziada. Pra mostrar pra vocês o ronco que tá esse carro, mano. Pensa num carro que faz um barulho. Ó. Ledzinho aqui também, né? Deu pra ver, né? Pensa num carrinho que faz barulho, rapaziada. É o polinho. Olha isso. Não sei a configuração de escape, tá? Já aviso aqui. Mas pelo ronco, eu creio que esteja direto só com o abafador no final. Vamos ligar. Olha isso. Vai vendo. E outra. Pelo jeito, o abafador dele não vem aqui no final. Ele tá lá no meio do carro, né? É um carro que tem um ronco só lá pra vocês, mano. O bagulho é meio intimidador, assim. Pra quem não conhece, né? Até suspeita. Se liga. Olha. Você brinca, rapaziada? É, fi. Polinho nervoso. Nervoso. Eu acho. Pronto. Silêncio vai reinar aqui agora. Eu acho que tá com escapamento direto. Só com o abafador aqui no final. Eu acho. Vou perguntar pro dono aqui, hein? Qualquer coisa eu coloco na legenda aqui do vídeo aqui embaixo. Mas um carrinho muito interessante. Que colou aqui na Oconer Shop. O pai colocou essa madeira que tá tampando o meu nome. Na Oconer Shop pra fazer uma lavagem detalhada. Chavezinha canivete. Muito top, rapaziada. Beleza? Então fica com esse vídeo aí. Se você curtiu esse polinho aqui. Zoinho, zoião. Já se inscreve aí no canal. Comenta aqui embaixo. O que você achou do vídeo. Tamo junto. Deus bençoe. E bom dia.